Música Feito essa fona do que a minha cabeça Corrinteza só leva aquele que deixa Peixe fora da água, culpa da situação A certeza do futuro é ponto de interrogação Você foi bom ou ruim, mas sei lá De outro pra hoje vim, dali pra cá A mudança foi tão grande que ninguém percebeu O externo é que vale, você entendeu? Como demais pra alguém escutar Fique certo, maluco, põe assim no seu lugar A diferença é encontrada, muralha levantada No ponto inerte, alma congelada Por que tudo isso? A escolha que eu fiz Só porque se realizou o sonho que eu quis Talvez aí esteja algo que eu não entendo Eu só espero não ser a razão do problema O futuro e Deus me traram a resposta Clara ou não, agora isso não importa Escutar é embaçado, obedecer é mais ainda Fica ligeiro, irmão, eu tô vivendo a minha vida Se quer viver, então deixe viver Normalmente eu falo aquele que tudo vê Se quer viver, então deixe viver Desprezo pela paz, que eu mais esquecer Se eu puder me conhecer, ouvir minha voz Procurar encontrar, não mais me deixar só Gente acha que sabe, mas numa certidade é que realmente nasce Alguns entendem, outros não Alguns querem mudar, outros preferem a ilusão Me deixe decolar, romper o casulo Cortar esse fio que me prende ao mundo E eu vi um poder voar livremente até você Hoje em vez do mundo, de outra forma Chega além daquilo que se mostra É tão bom ser eu, sem fingir Que com alguma coragem, fez a mascara cair Transparência me deixa frágil A convivência é um pouco mais sábio Olho pra trás, vejo que não tem mais volta Olho pra frente, tenho que correr atrás de coisa nova Mas quem se importa, ele é tão novo Som sonhador, moleque louco Quando me ver voar Me deixe quieto pra sorrir Paz, eu vou subir Se quer viver Então deixe viver Não somente eu sou aquele que tudo vê Se quer viver Então deixe viver Desprezo pra paz, que jamais se esquecer Se quer viver Se quer viver Deixe viver Se quer Se quer viver Então deixe viver Não somente eu sou aquele que tudo vê Se quer viver Então deixe viver Desprezo pra paz, que jamais se esquecer Se quer viver Se quer viver Então deixe viver Não somente eu sou aquele que tudo vê Se quer viver Então deixe viver Não somente eu sou aquele que tudo peut aprender Não somente eu Margaret